Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma atividade diferente. Nós estamos aqui no programa da Prof. Cintia com os grupos das borboletas e das joaninhas. E nós precisamos descobrir quais são os objetos que afundam ou boiam. Vocês precisam nos ajudar. Vamos lá? E esse superáculo, vocês acham que afunda ou boia? E vocês, grupos, afunda ou boia? Afunda! Os dois grupos acham que afunda. Vamos ver? Ai, boiá! Boiou! Boiou! Nenhum grupo acertou! E você aí de casa, acertou? Agora, nós vamos ver esse supercadinho. E aí, vocês acham que afunda ou boia? E vocês, grupos, afunda ou boia? O grupo das joaninhas acha que pode. O das borboletas que afunda. Vamos ver? Afunda! 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 Nós temos 1 a 0. O grupo das borboletas não está ganhando. Agora, nós vamos ver a colher. Vocês acham que essa colher, olha aqui, ó. Afunda ou boia? E vocês, grupos? Vocês acham que afunda ou boia? Afunda! Os dois grupos acham que afunda. Vamos ver? Afunda! 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 A nossa população aqui, ficou 2 para o grupo das borboletas e 1 para o grupo das joaninhas. E vocês aí de casa, acertaram tudo? Nós queremos saber! Tchau! Tchau!